Boa tarde galera Vamos dar mais uma pescada aí galera Lagoa suja galera Bem suja Varão de bambu hoje galera Olha o que a gente vai fazer hoje lá embaixo A gente vai abrir aquela sujeira e vai largar o anzol pra baixo Ok Pessoal quem não for se inscrito se inscreva no canal Compartilhe, comentem Que é muito importante pro canal E curta a pescaria aí Vamos ver se vai sair algum peixinho aí Fica o nóis aí galera Vamos lá galera Lambari Boa sem chumbada Só boinha galera Vamos curtir aí É isso aí galera Vai sair algum peixe aí vocês vão estar vendo Ok Bom galera Linha na água agora aí Só esperar agora Vamos ver o resultado aí da pescaria aí E Tomara que saia alguma coisa aí né pessoal Faz muito tempo que Ninguém pesca aí Então Vamos ver se sai alguma coisa pra vocês Ok É galera Troquemos de lado aí Tava lá do outro lado lá Tava lá daquele outro lado lá galera Aí viemos aqui pro outro lado Aqui onde o vento Abriu um pouco a lagoa aí Vamos ver se vai sair algum peixinho aí As linhas estão na água aí galera Curte um pouco a lagoa aí É grande aí a lagoa galera Tem peixe Mas tá muito fechado Fica com nóis aí Viu só galera Escapou ali Trairona gigante Gigante mesmo pessoal Vamos tentar lá E vamos tentar pegar ela de novo aí Pra vocês verem aí Fica com nóis aí galera Ó galera Bora ver Bora ver o bicho aí galera Ó só aí galera Tamanho do monstro aí Só Na varinha de bambu galera Pretona velha Tamanho do bicho Olha o tamanho do meu braço Perto dela galera Aí ó A minha mão não fecha ela pessoal Aí ó Ó só Bela peixe aí pessoal Bela Bela Vou passar ela toda na câmera aí galera Ó Tão vendo Fica com nóis aí pessoal Sai mais aí Vocês não estão vendo Bom galera Pescaria pra vocês aí Foi essa aí hoje Saiu uma traíra Escapou outra Grande aí também É isso aí galera Comente o vídeo aí Compartilha aí Com os amigos aí Se inscreva Quem não for inscrito aí E não se esqueçam De ir lá no vídeo Do sorteio lá pessoal Ó E deixar o comentário certo Ok É isso aí pessoal Fica com Deus aí Deus no comando Até a próxima galera Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto